Parabéns Mais um, mais um, mais um Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver O nosso amor Por que o medo Por que a dor Se as diferenças não Nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eu ser Nós vamos provar Que no meu coração Eu ser Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Contigo Vai seguir Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai sempre estar Aqui 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 Para sempre Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos É só fechar os olhos Vou estar Aqui Eu queria o tempo Parar De novo De novo Lhe fazer Ninar Crescer e mudar Não dá Pra evitar É o caminho Que Deus lhe traçou Brinquedos De bis-violão Espalhados Espalhados Por todo lugar Um dia Poeira Eu irei tirar O silêncio De não Encontrar Vou guardá-lo Vou guardá-lo Em meu coração As lembranças Jamais Mudarão Pois Quando Pente E Saudade Sente Estará Sempre Em meu coração Os dentinhos Você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos Que agarram Minha mão Coisas grandes Eu sei que farão Você Você não é meu É um presente De Deus E o futuro Está em suas mãos Vou guardá-lo Em meu coração As lembranças Jamais mudarão Pois Quando Pente E Saudade Sente Estará Sempre Em meu coração Pois Quando Pente E Saudade Sentir Estará Sempre Em meu coração Você Parabéns Estará